Profetiz Ezequiel Enquanto tu profetiz eu vou agindo aqui do céu Mas profetiz Ezequiel Profetiz Ezequiel Enquanto tu profetiz eu vou agindo aqui do céu Mas profetiz Ezequiel Enquanto tu profetiz eu vou agindo aqui do céu Mas profetiz Ezequiel Profetiz Ezequiel Profetiz Ezequiel Enquanto tu profetiz eu vou agindo aqui do céu Ezequiel Será que pode reviver O vale de ossos secos que eu mostro pra você Ezequiel Será que pode reviver O vale de ossos secos que eu mostro pra você Senhor Jeová É só tu que pode saber Eu sou o teu confeto eu tô aqui pra obedecer Se o Senhor mandar Eu vou profetizar Esse vale de ossos secos hoje vai se levantar Então profetiz Ezequiel Então profetiz Ezequiel Profetiz Ezequiel Enquanto tu profetiz Ó Venta vento Vento do Espírito Vem dos quatro cantos dessa terra pra soprar Sobre esse vale Começa a passar E aquilo que tá morto começa a ressuscitar Venta vento Vento do Espírito Vem dos quatro cantos dessa terra pra soprar Sobre esse vale Começa a passar E aquilo que tá morto começa a ressuscitar Então profetiz Ezequiel Então profetiz Ezequiel Profetiz Ezequiel Profetiz Ezequiel Profetiz Ezequiel Enquanto tu profetiz eu vou agindo 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 Eu tô agindo aí Eu tô agindo aí Olha libera uma palavra que eu vou agir Vou agir Vou agir Vou agir Vou agir Profetiz Ezequiel Profetiz Ezequiel Profetiz Ezequiel Profetiz Ezequiel Profetiz Ezequiel Enquanto tu profetiz Vamo lá Próximo dia